Esse som que você está ouvindo então é o som já desse microfone da Fenix Pro. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para você desse microfone aqui, o microfone da Fenix Pro, que tem uma qualidade bem legal. Eu já tenho outro modelo da Fenix Pro que eu coloquei aqui no canal no ano passado, né? E agora eu quero mostrar esse modelo que vem com uma qualidade bem bacana. A gente vai mostrar para você todos os itens que acompanha esse microfone. E tem uma vantagem muito legal, que a Fenix Pro comercializa no Brasil esse produto com preço muito bacana, pelo AliExpress, mas com armazém aqui no nosso país, né? Então você evita de pagar taxas, né? Vou mostrar para você daqui a pouquinho aqui também. Vamos conhecer o que vem nessa caixona bonita aqui da Fenix Pro. Vamos lá? Bora! Bom pessoal, dentro dessa caixa nós temos aqui um estojo de transporte, né? Um estojo bem bacana, tem aqui a marca Fenix Pro. E aqui você pode guardar o seu microfone, né? Ou levar ele para onde você quiser, que ele vai estar bem cuidado, né? Bom, abrindo aqui, nesse estojo, digamos assim, nessa case, né? Nós vamos encontrar o manual, tá? Esse manual está em inglês. Mas não que isso aqui seja ruim, né? Porque você tem agora a possibilidade de, através daquele sistema de tradução, né? Do Google, né? Você coloca aqui, aponta o seu celular e ele já traduz tudo o que está dizendo. Então nós temos aqui o manual desse que é o PTU52A. É isso, né? Bom, aí na sequência a gente encontra aqui. Isso aqui uma turma fala uma coisa, outros falam outra coisa. E você tem a sua conclusão quanto a isso, tá? Bom, algumas pessoas dizem que isso aqui é para que você pegue corretamente no microfone, né? Depois eu vou mostrar ali. Mas eu acredito que isso aqui seja, na verdade, para o microfone não rolar, né? Você pode deixar ele em pézinho, né? O microfone conectado com ele. Depois eu vou mostrar, então. Então, temos dois aqui. Um na cor preta e outro na cor cinza. Aqui nós temos também, quanta coisa vem aqui, né? Temos um cabo, que é um cabo P10 mono para P10 mono. No entanto, tem também o adaptador para você reduzir esse P10 para P2 mono. Pilha. Vem pilha também porque ela é a pilha, viu, gente? Ele não é a bateria, esses microfones, tá? Então vem aqui quatro pilhas. Além disso, a fonte, essa fonte é a fonte de alimentação, certo? Tá aqui, fonte também. Deixa eu ver. Aqui as antenas, né? São duas antenas. Duas anteninhas. Vou tirá-la aqui porque eu vou ter que utilizar elas mesmo. Para a gente testar a qualidade do microfone. Então tá aqui, ó, as anteninhas, certo? É um par. O receptor, que costuma ser bem bonito. Vamos ver como é que vem esse aqui. Ó, vem ali talhado o Fenix Pro. Legal, né? Ó, aqui a parte frontal. E aqui a parte de trás, ó. Muito bacana. Vou colocar aqui em cima, lá. Do nosso monitor. E os microfones. Um par de microfone. Olha como eles são bonitos. Ó, Fenix Pro. Botãozinho de liga e desliga ali. Cara, que microfone bonito, hein? E aqui que eu digo, ó, a questão desse adaptador, né? Então você encaixa ele aqui. E algumas pessoas dizem que isso aqui é para que o cidadão pegue corretamente no microfone, né? Tem muita gente que pega aqui no microfone. Então seria um delimitador, talvez, né? Para você pegar de maneira adequada. Eu já vejo com outro propósito isso aqui. Vamos tirar esse microfone. Essa casezinha daqui. Eu vejo que... Que isso aqui pode ser para o microfone não rolar. Olha só. Ó, ele fica aqui. Se você deixa ele sem... Ah, esse... Bregueço aqui. Ele pode rolar, né? Olha aí. Ó, rolar e cair. E eu acredito que pode ser isso. Ó, a qualidade é bem legal do microfone, tá? São dois microfones. Eu tirei apenas um aqui do estojo, né? Mas são dois. E eu vou mostrar para você o som que eles fazem. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Vamos montando junto aqui, né? Para fazer funcionar esse microfone. Primeira coisa... Vamos colocar a pilha aqui no microfone, né? Tá. O microfone... Eu... Você abre aqui na... Na parte inferior dele, ó. Certo? Ó. Aí aqui atrás... Você vai colocar as pilhas, tá? Colocar aqui. São duas pilhas. Muito bem. Microfone pronto, então. Deixei ele aqui de ladinho. Aqui nós temos o receptor dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encaixar aqui a antena A. O encaixe dele, você coloca e dá uma viradinha. Faz tec. Pronto. Colocar a fonte aqui. Eu tenho uma tomada aqui do ladinho, então. Eu já vou colocar aqui na tomada. Tomadinha. É bem longo esse cabo, né? E esse cabo eu vou colocar ele aqui. Certo? Muito bem. Isso aqui, ó. Dá 3M. Pra você colocar aqui embaixo, tá? Você coloca aqui nesses... Onde já tem a marquinha. Pra evitar que ela dance na mesa, tá? Colocamos tudo ali. Vamos... Vamos fazer uma gambiarra aqui, ó. Aqui vai pegar na câmera? Não vai? Então, peraí. Vamos fazer na mão mesmo, então. Pronto. Eu não vou ligar ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero te mostrar na parte traseira aqui. Que nós temos ali. Duas saídas balanceadas, tá? Essas saídas são individuais. Então, por exemplo, o microfone 1, ele vai sair de uma saída, da saída A, e o microfone 2 da outra saída. E aí você pode mandar de maneiras distintas, individuais, isso aqui pra uma mesa de som. Ou pra interface de áudio ali também, né? Eu vou fazer isso, inclusive. Eu vou tirar de uma saída só. Mas nós temos outra situação. Que você pode utilizar desse cabinho que já veio aqui, ó. E tirar a saída dos dois microfones ao mesmo tempo. Por essa saída mix-out aqui, ó. Certo? Além disso, nós temos outro local pra colocar a antena. E é isso. A parte traseira é isso, né? Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou já tirar o meu microfone aqui. Esse próprio cabo do microfone, eu vou colocar lá na saída desse receptorzinho. Vamos lá? Rapidinho. Tchau. Tchau. Oi, oi, oi. Muito bem. Tá lá. Certo? Deixa eu colocar ele aqui. Deixar ele de ladinho. De modo que você possa ver ele. Aqui, pronto. Tá no cantinho ali, mas dá aí. Vou aumentando agora o volume. Oi. Um pouco alto ainda? Deixa eu ver. Oi, 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 som, oi, teste, oi, ei, oi, som. Oi, 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 oi. Ele é forte, né? Tive que baixar um pouco o volume ali. Maravilha. Bom, gente. Então, esse som que você tá ouvindo agora aqui... Olha como ele é direcional, hein? Muito direcional. Que legal. Esse som que você tá ouvindo, então, é o som já desse microfone da Fenix Pro. É... Microfone legal, cara. Microfone tem uma qualidade muito bacana. E é bonito, né? Microfone bonito. Isso aqui te dá a opção, por exemplo, pra você que tá, de repente, criando um podcast diferente, né? Que o microfone seja na mão, de repente você vai fazer um podcast num sofá, né? Eu vi esses formatos já bem interessantes, inclusive. Que o convidado fica ali mais tranquilo e fica com o microfone na mão. E é claro, pra você que é cantor, que utiliza de microfone sem fio nas suas apresentações, né? Vai encontrar uma qualidade muito legal nesse microfone aqui. Outra situação seria pra você que eu vejo muito aí no TikTok, a galera fazendo live pro TikTok e transmitindo com o microfone de mão. Microfone sem fio. Então, acho que o preço dele é bem agradável e a qualidade é bem legal. Vale a pena, né? Esse microfone aqui. Outra coisa que veio aqui, eu acho que eu tinha tirado ele, deixa eu ver. Não vou mostrar. Mas veio um par de espuminhas, tá? Pra você evitar esse... Vem a espuminha aqui pra você colocar aqui, tá? Também acompanha esse conjunto, né? No microfone. E é isso, cara. É isso que eu tenho pra falar sobre ele. O som que você tá ouvindo é o som do microfone. Ao decorrer dos dias, a gente vai aprendendo algumas situações aqui desse receptor. E a gente vai ensinando pra você a trabalhar com ele também, tá? O microfone tem uma qualidade legal. É bonito demais da conta. E você tem a possibilidade de comprar aqui no Brasil. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Vamos lá na tela. Veja só. Eu vou deixar esse link na descrição, tá? Ele está como entrega local. Ou seja, o produto já está no Brasil. E custa hoje R$772,17. Certo? Mas aí, quando você for realizar a compra, é importante que você venha aqui no frete, tá? Frete grátis. Ali do lado direito. E escolha pra que seja entregue, enviado do Brasil para... Chapadão do Sul é onde eu estou, né? Para Chapadão do Sul. Ou seja, para o seu endereço, tá? Então, você clica aqui nesse de cima. Pronto. Ele já atualizou ali. Entrega em 10 dias. Frete grátis, então, de Brasil para Chapadão do Sul, via Correios e tal, e tal, tal, tal. Então, ela está no Brasil. Está no Armazém Brasileiro. Aqui tem algumas informações sobre esse microfone, né? Você tem vários detalhes sobre ele aqui. Tem aqui também o que as pessoas acham sobre esse microfone, né? Tem algumas recomendações ali. Aqui você vê na descrição que está no Armazém no Brasil. E devolução grátis, enfim. E tem outros modelos ali da Fenix Pro também para você conferir, né? Por outros valores. E esse aqui, então, você compraria ele por R$ 772,17, com entrega grátis. Esse paro de microfones com essa qualidade que você está ouvindo aí. Bacana, né? Vou deixar na descrição aqui esse link, né? Para você comprar este microfone. Volto para mim aqui, então. Um abraço para você. Fique com Deus. Se você gostou do microfone, dá uma curtida, dá uma comentada aí. Se inscreve no canal e a gente volta com mais conteúdo a qualquer momento. Valeu! Fui!